E eles vêm trazendo a força da lendária, da abençoada Panambi, na grande final da noite, o CTG Trompeiro Velho. O Godard e Santa Cruz do Sul, São João Henrique Freitas, semelhante o centro de tradições gaúchas tropeitárias. De Panambi, nona região tradicionalista. Com responsabilidade técnica de Clarissa Lopes e Marcelo Vasconcelos, o grupo traz ao palco do Enarte a temática Assim Cefaz, Gaúcho. Convidamos a todos a cantar conosco e exaltar o orgulho que sentimos em pertencer a este chão. Com os senhores, na finalíssima do Enarte, o cinquentenário Trompeiro Velho. Simora Trompeiro! É fome, é gênero, é verdade, ilusão Vento de prata e escarção Parando a noite, campeira, repontando estrelas Na estância do céu Parando a noite, campeira, repontando estrelas Na estância do céu Chifra de sonho, galope de luz Mistérios na imensidão Pingo, tortilho, cigano Qual boita tá na escuridão Astro-aragano, esperança vulgão Passando em meu coração De encontrar meu menino Troca de osso Roda, avião, roda, avião Parando a noite, campeira, repontando estrelas Te espere, sonho, galope de luz Mistérios na imensidão Pingo, tortilho, cigano Qual boita tá na escuridão Astro-aragano, esperança vulgão Passando em meu coração De encontrar meu menino Troca de osso Roda, avião, roda, avião Corando a noite, campeira, repontando estrelas Na estância do céu Corando a noite, campeira, repontando estrelas Na estância do céu Tropeiro velho Boa parceria É bem assim que se chega Para o orgulho da nossa querida, bela Hospitaleira e próspera Cidade de Padambi Assim se faz o gaúcho Assim Formou-se A nossa identidade Através da dança Da poesia Da música Da nossa arte Senhoras e senhores Com a responsabilidade técnica e coreográfica De Marcelo Vasconcelos Para o carinho e o aplauso De todos vocês CTG Tropeiro velho Tropeiro velho Tropeiro velho Tropeiro velho Tá tão bonito que eu dou mais uma bolsa, meu companheira Tá bonito, gurisa Arangueço nada cresci, arangueço cresci Eu já vi o caranguejo secar e lavando os pés O caranguejo não é peixe, aranguejo cresci Eu já vi o caranguejo secar e lavando os pés O pé, o pé, o pé Alô, alô, alô Guardando a senha minha gente no meio desse salão O pé, o pé, o pé Alô, alô, alô Guardando a senha minha gente no meio desse salão Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe, peixe Eu já vi um caranguejo namorando umas mulheres Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe Eu já vi um caranguejo namorando umas mulheres Sim, 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 não, 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 não Estou a tua espera e não me dá seu coração Sim, 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 não, 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 não Estou a tua espera e não me dá seu coração Tropeiro E tá bonito demais, moça E tá bonito demais, moça E vamos chegando bem de mansinho, moçada Eu me encanto a história de um dado que já morreu Mas santo, no café, não, 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 não E ao mesmo tempo E na raça, na raça, na ronca, em meu amor E na raça, na ronca, em meu amor O da tudo é bem, o da tudo é bicho manso, nunca morreu da ninguém. Só de uma tentativa, a pernilha do seu bem. O da tudo é bem, o da tudo é bicho, nunca morreu da ninguém. O da tudo é bem, pois foi visto nos erros de fianna. O da tudo é bem, o da tudo é bem, o da tudo é bem, o da tudo é bem. É bonito, dança bem, por certo que é do meu agrado. Opa! E é pra já que se é para não casar em Paraní, moça! O da tudo subiu a serra, com pano amado em laçador. O da tudo subiu a serra, com pano amado em laçador. O da tudo subiu a serra, com pano amado em laçador. O da tudo subiu a serra, com pano amado em laçador. O da tudo subiu a serra, com pano amado em laçador. O da tudo subiu a serra, com pano amado em laçador. O da tudo subiu a serra, com pano amado em laçador. O da tudo subiu a serra, com pano amado em laçador. O da tudo subiu a serra, com pano amado em laçador. O da tudo subiu a serra, com pano amado em laçador. Que vamos seguindo a festança, meu posteiro velho Vão chegando, moça, e é pra já que se forma tropeiro Vou cantar na chimarrita, e uma moça me pedi Não quero que a moça diga, tem grau com meu sangue Não quero que a moça diga, tem grau com meu sangue Opa! 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 É aí que eu me refiro, moçada! Carrapresso! 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 Tropeiro velho, vamos se preparando pra despedida, moçada, senhora! E assim se despede, tropeiro velho! Tropeiro velho! Tropeiro velho! Tropeiro velho! Tropeiro velho!